Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes e o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? E aí, e aí, e aí Onde está você agora? E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Agora E aí, 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 e aí E aí